Música Muito bem pessoal, nós estamos aqui com o Cristiano Branco, ele é treinador do Joaquim Mamute. Como é que você está, tudo bem Branco? Tudo, tudo tranquilo. Maravilha. Como é que você acha aqui, qual a importância de um evento, essa Copa Leão Dourado, o que está acontecendo aqui em Betim, o que você acha desse evento? Pô, é o seguinte, assim como o MMA tem crescido, o Jiu Jitsu é a origem de tudo, né, então tem que se destacar, a nossa raiz, né, que é o Jiu Jitsu, então nada mais esse evento serve, né, para destacar os atletas aí também, que estão iniciando, e os atletas que já estão dentro do MMA, mas que representam o Jiu Jitsu, então só serve para engrandecer a luta origem, né, a arte mãe. É, ó, para quem não conhece o Joaquim Mamute, o Joaquim Mamute foi o único lutador que venceu o campeão dos pesos pesados do UFC Júnior Cigano do Santos, e o Cristiano Branco aqui, ele treina a parte em pé do Mamute, e a gente sabe que o Mamute em breve está para fazer uma luta, como é que está o treinamento dele, Branco? Bom, é, tá, a gente está mantendo, né, até porque o próximo adversário do Mamute, ele tem um jogo já, é, que se encaixou no tipo de treino que a gente estava fazendo, que é a trocação, que é as entradas, né, de contra-golpe, então o Mamute só está evoluindo e vai fazer o que a gente já está, já está treinando, já vem treinando. O que você arrisca? Finalização ou nocaute do Mamute na próxima luta? Nossa, eu sou suspeito, mas nocaute. Nocaute. Nocaute.